Fala galera, Capitão Fernando aqui hoje com o Thiago Maldonado do Diário Capitão pra mais uma Notícias da Semana no Frota Update. Turma, estamos aqui pra mais um Frota Update, mas não parece que estamos num local normal. Thiago, onde a gente tá? Onde nós estamos? Todo mundo sabe que eu já venho comentando que a gente tem um canal novo chamado Trampo de Garagem, focado no automobilismo e carro, né? Atrás de mim nós estamos vendo aqui o 350Z do meu irmão. O meu irmão cansou de gastar dinheiro com o carro, então ele abriu uma oficina pra poder bancar o carro. Então nós estamos na estreia e na inauguração da oficina. Então eu convido todos vocês a entrarem lá, tanto no YouTube, Instagram, e conhecer aí esse nosso trabalho, a oficina chamada Trampo de Garagem, junto com o Gaúcho do Drift. É isso aí, e a gente tá em que cidade? Praia Grande. Praia Grande. PG, porque é barato aqui. Se você é da Baixada Santista, você já sabe onde vim pra dar um Drift no carro. É, com certeza. O Gaúcho do Drift é bem famoso, a gente tá fazendo bastante coisa aqui. Mas é legal, cara. Eu acho legal pra falar a verdade, porque eu sempre, eu curti, eu cresci curtindo automobilismo, então eu acho legal isso aqui. A gente realmente pegou o nosso canal de carro e expandiu mesmo. A gente não ficou só comentando. A gente vai pra evento, mexe em carro e por aí vai. Mas não tem navinha fazendo piu-piu no espaço? Acabou navinha fazendo piu-piu. Oh, caramba. Mas tudo bem, mas vamos falar de navinha fazendo piu-piu no espaço só um pouquinho. Porque a gente gosta. É, porque é o que o pessoal aqui do canal espera, né? Falando em navinha no espaço, eu soube que o William Shatner vai pro espaço. Cara, que notícia é essa, né? Qual que é a empresa que vai levar ele pro espaço? É a Amazon, é o bem isso, é o bem. Vai levar ele pro espaço. Cara, você tem noção que o William Shatner, o nosso capitão, o cara que começou, né, digamos, essa vontade de exploração espacial, vai pro espaço. Eu tô muito esperançoso dele estar em gravidade zero e olhar pra câmera e falar, engage. Não, eu tô louco pra ele mandar o diário de bordo da Estelar lá de cima. Mas, cara, isso é muito promoção de graça, né? O cara falou, o próximo cara que vai ser do lado vai ser o Mark Hamill do Star Wars, é o Luke Skywalker. Certeza, certeza. Vai estar um do lado do outro, né? Um vai usar o força, o outro vai fazer um diário de bordo, né? Cara, e eu fico feliz que a gente vê que essa nova produção de Discovery tenta apagar a imagem do Shatner, né? E no consegue. E olha que legal, o Shatner vai pro espaço gravar o diário de bordo com datas claras e tudo. Mas é engraçado isso, porque quem acompanha o Twitter realmente dá pra ver que tem uma rixa entre o Alex Kurtzman e o William Shatner, né? Com certeza, com certeza. Mesmo porque, 55 anos de jornada das flores, onde tava o Shatner? Você acha que ele não ia? O que o Shatner tá fazendo? Ok, 90 anos, eu entendo, mas... Cuidando de cavalo. Mas o Taquei também tem essa idade, tava lá. Mas tudo bem, não quero falar sobre isso, beleza. Cara, eu só tenho uma coisa pra falar. É meu herói, cara. É o meu herói, é o meu herói. Eu quero conhecer o William Shatner num dia, porque ele é um herói. Você conheceu, né? Eu conheci muito rápido. A pessoa, a pessoa. Não, o cara... Mas eu tenho um outro herói que foi defamado esses dias. Isso foi um absurdo, isso foi um absurdo. O diretor do atual filme do 007, que tá pra estrear aí, na estreia, essa semana. Essa semana, né? Dia 30, né? Dia 30, estreia sem tempo pra morrer. Falou que o James Bond, de Sean Connery, era praticamente aquela frase que eu não posso falar sem o YouTube ficar bravo comigo. Sim, mas ele era um abusador. Acho que a gente pode usar essa palavra, né? É, essa pode. O abusador de uma pessoa, de um filme, né? O Thunderball. O Thunderball, ele dá uma entrevista onde ele não lembra do filme e não fala a cena direito. Cara, se eu fosse da família do Sean Connery ou se eu fosse dono do 007, eu tinha processado esse cara. Olha, eu já falei algumas vezes. É complicado você pegar a nossa visão dos dias de hoje e querer transplantar pra um filme gravado em 67, sabe? E, olha, eu até entendo que, para a visão de hoje, pode parecer problemático, problemático. Mas, não vi nenhum sinal de nenhum tipo de violência naquela cena. É, o problema é que aquilo a gente até comentou no Planeta Diário. A gente começou o Planeta Diário com essa notícia porque tinha saído quatro horas antes de a gente entrar no ar. Sim, sim, eu lembro. Gente, isso é um absurdo, você falar isso. Porque mostra que o filme dele talvez seja uma merda e aí ele tenta, mais uma vez, estragar o passado pra salvar o filme novo. Porque ele termina a entrevista dizendo que a gente precisa fazer o 007 pros mundos modernos. Cara, eu totalmente concordo em você atualizar o James Bond. Por exemplo, James Bond fumava, certo? Aí você tem, no ano dos anos 90, o Pierce Brosnan e tem um cara que vai fumar, ele dá um soco no cara, que eu quero um vilão e fala, isso é um hábito nojento. Eu entendo você atualizar aos poucos antes, você abertamente criticar o que veio do passado, ainda mais, está fazendo um ano da morte do Sean Connery, você está chegando no aniversário de um ano da morte do Sean Connery, você está associando a palavra de um dos maiores atores da história do entretenimento com isso. É, e não é só isso, o Sean Connery, o papel da vida dele reconhecido foi 007. Então, cara, isso é muito pesado fazer uma acusação dessa. Terrível, terrível. E é legal que nada acontece, aí eu posso acusar e nada acontece. Desculpa, se eu sou a família do Sean Connery e se eu sou a dona dos direitos do 007, que é neta do Fleming, eu processo. E eu também quero uma resposta do pessoal do Brasil que é fã do 007, que eu ainda não vi, porque eu achei... Do bondicast, você está falando do bondicast. Do bondicast, porque eu achei uma... Viu, Gilzão? Não sou eu, Gilzão, não sou eu. Eu quero uma resposta porque eu achei isso um absurdo você falar um troço desse que não existiu, não aconteceu, que prova que o seu filme é ruim. Mas não são só de notícias estranhas que vive o mundo. A gente tem muitas, por exemplo, saiu finalmente o trailer de verdade, dessa vez, da quarta temporada de Cobra Kai, cara. Cobra Kai, já falando nossas teorias, se comprovando, né? Que ia dar um problema, né? A volta de um vilão. Volta de um vilão. Volta de um vilão. E assim, eu, Fernando, só assim, vão lá, assistam o trailer, o trailer está de parabéns, você volta com o vilão, tudo. Eu só espero que a Netflix não cague, porque Cobra Kai vem com muito bom, vem funcionando muito bem. Eu só espero que ela realmente não peque nessa quarta temporada, porque assim, esse trailer é um hype imenso. Vão ser todo mundo... Cara, são três filmes numa quarta temporada. É assim, a gente não sabe os termos do contrato, é difícil. Não tem como a gente saber. Tem gente que fala que sabe e não sabe, a gente escuta boatos, tem boatos que valem a pena ser escutados, tem boatos que não valem a pena. Mas eu acredito que os produtores, por serem super fãs, devem ter colocado no contrato na hora de ir pra Netflix, quem manda nessa série sou eu. Eu espero que tenha acontecido isso. Eu espero também. Mas eu gostei do trailer, tem toda aquela coisa do Daniel e do Johnny, claramente o estilo deles não encaixa, o que é legal. Porque se encaixasse perfeitamente, cadê o conflito, né? Cadê a parte divertida? Eu acho que juntar os dois estilos é perfeito justamente pra gente ter o que acontecer numa quarta temporada. Tem que ter história. Tem que ter história. Eu acho que esse conflito é um bom caminho, porque esse conflito vai levar os adolescentes ficarem confusos, eles ficarem confusos e acharem um caminho. Pronto, temos uma quarta temporada. E falando de Netflix, você criou a terceira temporada de Final Space, uma animação fantástica. A gente curte, né? Eu amo Final Space. Eu já assisti, já maratonei. Eu tô no episódio 8. Eu tô no episódio 8. Eu já maratonei. Eu recomendo, concordo que a segunda deixou um pouco complicado, foi um pouco fraca, mas a terceira voltou e cumpriu seu papel como ficção científica. Mas é, eu não cheguei no último. Afinal, acabou, vamos ter mais. Cara, eu estava rezando pra acabar. Mas não, o problema só está começando. Bem, sei lá, eu gosto de Final Space. Eu acho muito bem construído, muito legal. Os personagens são, tipo, muito coloridos, né? É bem legal. Eles têm uma dinâmica muito boa, muito divertida. Têm umas piadas ruins e umas sacadas muito inteligentes, sabe? Mas você estava comentando, quando você estava falando de Cavalores do Dia, como no seu canal do Dia, você estava comentando que tem coisas que não traduzem pro live action. Você acha que Final Space funcionaria em live action? Não, porque ele é rico demais em grandiosidades. Nós temos titãs lutando e titãs, o chão deles são planetas. Como você traduz isso com live action? Eu não sei, eu acho que tem coisas que realmente não ficam boas no live action. Tudo bem que o filme do Dragon Ball é fora da curva, né? Porque o que foi aquilo, né? Até agora eu não entendi bem o que era aquilo. Star Trek deu certo, mas assim, Final Space, ele tem um objetivo de ir além... É um objetivo, porque ele vai além. E acho que a animação é bom, porque você não tem limitação de dinheiro e espaço físico. Você simplesmente desenha. Você desenha o que você quer. E funciona. É bem legal. E agora, a última notícia que a gente tem aí, Orville, finalmente sabemos a data. Março, né? Março aí, nós temos o torno aí. Março de 2022. Começo de março, já temos aí Orville. Cara, e que teaser foi esse, né? Terceira temporada de Orville. Um teaser que é só mais... Simples. Simples demais. Simples. Mas que revelou uma ponte nova. Uma trilha sonora lá, totalmente Star Trek. Sim, os personagens dando trechinhos, né? Das falas dele. Mas é interessante que eles colocaram um título dessa vez em Orville. É que, tipo, lembra que Bubble on 5, cada temporada tinha um título diferente? Será que o Seth tá, dessa vez, puxando um pouquinho o saco? Porque eu vi o Seth no Tonight Show, ou foi no Jimmy Kimmel? No Jimmy Kimmel, esses dias, ele tava fazendo a propaganda que agora vai ser a temporada 20 do Family Guy. E ele meio que comentou a dificuldade que foi gravar agora, essa última temporada do Orville. E deve ter sido mesmo, né? Não tem como não. Eu acho que, assim, Orville perdiu uma televisão, foi vendido pra Disney, pra Fox, né? Sim, agora tá todo mundo da Disney. A hora que você entra na Disney, você tem um regulamento absurdo, que a gente já comentou vários programas que você tem que seguir. Eu acho que Orville foi prejudicado. Mas lembrando, a segunda temporada termina com uma viagem no tempo, do reboot, do reboot. Se você for parar pra analisar. Reboot do reboot. É o reboot do reboot, né? Porque ele manda a menina... Lembra? Isso aí, sim. A primeira oficial. A primeira oficial. Ele manda... Por quê? Ele manda ela pro passado, aí o próximo episódio já é uma reviravolta, aí eles consertam a reviravolta. Mas a reviravolta, você percebe que não vai ser a mesma coisa. Porque nunca é. Então eu acho que esse... Eu acho que talvez seja uma brecha. Eu acho que o Backfaller, no final dessa temporada, talvez ele não seja mais o Capitão. Eu acho que ele fica só como... Ele passa o bastão pra primeira oficial, que é uma excelente atriz. Grande! Eu adoro ela. Eu lembro dela na série dos agentes da Shield também. Eu fico triste dela não ter ganhado a seriado da Mulher Maravilha. Ah, sim. Ela foi. Porque eu assisti o piloto. Então assim, eu acho que possa acontecer uma reviravolta, mas o Orville, ele é uma ficção científica de episódios com grande arco que funciona. Mas por que será que março? Será que eles estão fugindo de Discovery? Porque não estou falando em qualidade, mas normalmente a mídia só dá atenção pra Discovery e o Orville, eles deixam jogado de lado. E o Orville tem uma qualidade excelente. Será que eles estão tentando fugir disso? Não, porque agora eles são Disney. Agora, agora os puxa-sacos da Disney vão querer divulgar, vai? Assim, pensando desse lado, porque eu não tinha pensado desse jeito. Porque eu tinha pensado de uma outra maneira. Eu concordo com o seu pensamento, mas eu tinha pensado do pensamento de o mundo voltando ao normal. Por isso, lançaram uma coisa mais tranquila, entendeu? Que é um seriado, mais comédia. Pra ele não acabar conflitindo, na verdade, com o quê? Como ele é Disney, não tendo conflito com o quê? Com os seriados da Marvel. Eu pensei nos seriados da Marvel. Porque se você for ver, o catálogo da Disney mais hoje, tanto do Stars, é Marvel. Você vê que acaba o seriado, dá duas semanas, outro seriado. Tá no outro. Duas semanas, outro seriado. A gente vai ter, inclusive, agora o Arqueiro. Sim, o Série do Arqueiro, né? Então, acho que... Na verdade, é da Arqueira. Que é dela, né? Da menina. Então, eu acho que o Orville tá nesse calendário. Acaba a Marvel, aí vem o Orville. Bem, já que estamos falando da Marvel, vou dar um leve alerta de spoiler aqui pra gente falar um pouquinho do que tá passando na TV. Bem, continuando agora, então, nesse negócio da Marvel, tivemos o What If, agora, Thor fez uma balada na Terra e bateu na Capitão Marvel. Eu gostei desse What If, tá? Eu achei interessante porque o Odin não adotou o Loki. Não. Logo o Loki virou o rei do... É, ele é um gigante de neve. Ele é um gigante de gelo, né? Ele é azulzinho. Ele é azulzinho. Sim, porque quando ele... O Loki, gente, quando ele aprende a magia da mãe do Thor, aí ele se torna o Loki. O Loki, é. Até então, ele é um gigante de gelo. E eu achei que ficou funcional. Isso ficou bacana. Assim, muita gente na internet, alguns gostaram falando... Péu, isso aí é nada. Isso aí é zoeira. Zoe. E eu tô nesse time, pra falar a verdade. Na zoeira vale tudo, né? Mas, teve muita gente que criticou falando... Isso não acrescenta em nada. Isso aí é nada, né? E aí, o que eu faço? Eu acho que é o seguinte. O seriado do Loki abriu um multiverso. Múltiplas realidades. E por isso, logo em seguida, veio esse seriado. Sim. Cara, logo tudo pode acontecer, como nada acontece. Porque tá na sua realidade. O que eu acho legal é o quê? A diversão, como aconteceu com o WandaVision. Cara, o WandaVision, eu curti tanto os primeiros cinco episódios. Seriados antigos. Gente, isso é entretenimento e eles estão entregando uma diversão e funciona. Agora, você realmente acha que o Thor ganharia da Capitão Marvel? Na porrada? Eu? Não. Se você é realista. Sem esse mundo lacrativo? Sim. Porque ele é um deus. Ele assume o trono do pai de todos. Ele é um deus. Assim, eu acho que nesse ponto, porque a gente tá voltando antes do Thor 1, né? Nesse ponto, ainda talvez não. Porque ela já seria... Ah, uma grande... Ela já é. E ele ainda tava no começo das evoluções. Nesse ponto, talvez não. Mas sabe por que ele bateu nela? Por quê? Porque quem dublou foi o Chris Hemsworth. E quem dublou ela não foi a Brie Larson. Então, se você quer eu na tua série, eu ganho a briga. Hora essa, né? Logo concordo com a Lorde. Logo. E tivemos aí, né? Estamos chegando no final da temporada do Lordex. Mais um episódio com a volta de um grande ator. De todas as estrelas finalmente trouxeram mais um aí pra coisa. Isso eu gosto do Mike Mahan. Ele sabe trazer pessoas que nós gostamos de ver, né? Eu acho interessante que Star Trek, essas novas produções, elas se recusam a trazer atores antigos. Elas se recusam. Você vê como Picard só trouxe a Diana e o Hiker porque, assim, não tem... Mas foi refilmagem. Foi. Mas foi refilmagem. Porque foi refilmagem e foi difícil, inclusive. Foi muito difícil. Porra! Discovery, você vê que não teve a passagem de bastão que é tradicional. Sim. Você tem que ter um ator das antigas no começo pra passar o bastão. Eles não fizeram isso. E de repente a gente vê que Lordex, os caras gostam de Star Trek. Eles curtem. Só que eles curtem, só que eles não podem fazer o que eles querem. Eu sinto isso também. Não, assim, eu achei que esse episódio... Eu reachei. Achei que esse episódio ia ser mais um episódio. A Merner tá certo, o Boiler é um idiota. Por causa que a gente viu vários episódios desses. A hora que você vê que o Boiler não é mais um total imbecil, que a Merner tava errada e que ele salvou o Dinho enganando ela, eu vejo... Existe uma evolução aí. Sim. Né? E eu gostei disso. Mas de é o Jeffrey Combs de volta? Já valeu o episódio. Não, não, pra quem não sabe, ele é o nosso andoriano, Enterprise. Ele faz o que ele quer. Ele foi ferengue e foi aquela raça submissa aos... Sei, sei, o Enung, né? É que tá assim. Cara, esse ator ele é fantástico. Você não consegue diferenciar ele em Deep e Enterprise. Não, ele é fantástico. São duas pessoas diferentes. Ele é um grande ator. E ter a voz dele de volta é muito bom, por quê? Eu jogo a Star Trek Online e ele tá sempre lá. E é gostoso escutar a voz. Ah, sim, porque você reconhece, né? Porque você reconhece. Mas é interessante isso, porque eu entendo. Não dá pra trazer toda semana em Discovery um Raiker, uns caras desses, porque eles são muito conhecíveis. Mas Star Trek tem uma tradição de manter, tipo, o Almirante The Force de Enterprise. Ele fez, tipo, sete papéis, o próprio Jeffrey Combs. Tem gente da série clássica que fez a nova geração Enterprise. É, é. E eles fazem várias raças, vários papéis. Por que não trazer essas pessoas? Aí você fala, ah não, Fernando, o Balocchi lá da série clássica fez, né? O Discovery. Um. Um, cara, eles trouxeram das antigas. Você tem que trazer mais. Você tem que, sabe? É um universo de 55 anos. Mergulhe da braçada, cara. Aproveita. E eu vou confesso. Lower Decks é cheio de problemas, mas ele sabe nadar no oceano do que no Star Trek. De Jonas de Deus, é. Ele sabe. E é ali que ele ganha as pessoas. Não, eu concordo que não é perfeito. Eu gosto. Pra mim é a melhor coisa que tem hoje de Star Trek. Mas não é perfeito. Não tá perto de ser perfeito, tá? Precisa melhorar bastante, mas eu consigo me divertir. Algo que eu não tô conseguindo me divertir, entende? Porque aquilo que você me fala, nós estamos falando de uma indústria de um entretenimento que é pra que nos entretenham. Sim. E Star Trek não entretenham. É um problema aí. Mas é isso, eu acho, né? Acabou? Chega. Acabou? Acabou? Então, Thiago, dá os seus recados aí, por favor. Fala um pouquinho mais de onde estamos. Só seguir lá o Diário do Capitão, como você me fala. A gente sempre tem as lives com as notícias da semana também, ao vivo, às quintas-feiras. Agora teremos um Telegram, onde você pode mandar o seu vídeo com a sua opinião de até 30 segundos. Então, eu posso mandar meu vídeo e falar que vocês não sabem nada? Pode. Você vai postar? Vou postar. Porque tem gente que não posta. Tem gente que não posta. Não, tem gente que fala que faz o vídeo, mas nem lê o chat. Não, gente, a ideia é justamente essa. É trazer você próximo a gente. Então, assim, se você mandar um vídeo com o celular deitado de até 30 segundos... Deitado. Deitado. Então, deixa eu entender. É assim? Não. Não. Não, é aqui. É assim, tá? Então, o celular deitado até 30 segundos vai estar no planeta diário da próxima semana, lá no link do Telegram, tá? É isso aí. Quero ver a participação de todo mundo aí. Exato. E a gente está aqui na oficina da AR Performance, do Uma União do Trampo de Garage, com o Gaúcho do Drift aí, que o meu irmão começou. Eu estou junto com ele nessa aí, no nosso canal também, que eu convivei você. Você está em tudo, né? Eu estou em tudo, cara. Você tem o canal, você tem isso. Tem o Sou Herói também. Tem o Sou Herói. O problema é o seguinte, quando você faz a edição de vídeo, todo mundo chama para tudo. Tem o canal da Bruna. Eu vi que você lançou um vídeo assim. Hoje eu estava vendo ela no parque. Estava vendo ela no parque. Então confere lá também, Bruna Bruneca. Eu tenho certeza, se for criança, você vai adorar. Para mim é difícil. Alguma coisa tem que dar certo, porque Star Trek não dá. É isso aí. Então, gente, curte, compartilha, comenta. Gente, se você quiser apoiar a frota, considera ser sócio da frota, gente, que a gente vai sim voltar a fazer convenções e trazer atores e danças ao Brasil, mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Então, novafrotabr.com. E é isso aí, né? Então, falou. Falou, galera. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto